Pessoal, como prometido, essa semana eu trouxe pra vocês a feijoada carioca, tá? Então essa feijoada é um pouco diferente, então ela vai solucionar todos aqueles problemas de Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, faz feijoada sem isso, feijoada sem aquilo Então eu vou apresentar pra vocês a minha versão de feijoada carioca, espero que vocês gostem Então vamos acompanhar aqui os ingredientes comigo Dá uma focada aqui, olha Eu tenho aqui um quilo de feijão preto cozido, eu cozinhei ele em sete litros de água Cozinhei ele separado, sem tempero, sem nada E coei ele, ó, e deixei a água dele aqui separada, tá? Sobrou aproximadamente cinco litros de água, tá bom? Eu tô aqui com três colheres de coentro Uma colher de vinagre, qualquer tipo de vinagre Cem gramas de bacon, tá? Esses são os ingredientes que eu vou usar pra temperar esse feijãozinho aqui daqui a pouco, tá? Então vamos dar uma volta aqui, ó Aqui vamos aos temperos que nós vamos usar pra essa feijoada Duas cebolas médias picadas Cinco folhas de louro E aqui eu tenho cinco pimentinhas malagueta Eu amo essa pimenta, essa pimenta pra mim é uma das mais saborosas e cheirosas que tem, tá? Uma laranja que a gente vai utilizar aqui o suco dela Pra quebrar a acidez de toda a feijoada Aqui nós estamos com uma colher de colorau Sal a gosto Uma colher de tempero baiano Cinco colheres de alho triturado Meia xícara de óleo E eu separei daquela feijoada que eu cozinhei lá, ó Aproximadamente uma xícara de feijão cozido, tá? Daquele feijão que eu cozinhei, tá bom? Essa carne aqui, ó, nós vamos começar agora com os pertences Então eu tô aqui com 400 gramas de carne fresca Qualquer carne que você quiser Pra você ter ideia eu tô usando aqui o assém Mas você pode usar o colchão duro Qualquer carne que você queira aí, tá? Agora os pertences aqui, ó 600 gramas de bacon já picados em couro 400 gramas de paio picados meia lua 400 gramas de calabresa picada em rodelo Diferenciei a calabresa do paio pra você na hora saber separar Eu tenho aqui, ó, 600 gramas de carne seca 400 gramas de costelinha salgada Já dessalguei, tá? Essas carnes todas eu já dessalguei elas Cozinhei aproximadamente umas 3 vezes em água fervente Por uns 10 minutos cada uma delas Aqui, ó, 400 gramas de lombinho salgado E aqui eu tenho aproximadamente 800 gramas de pé, orelha e rabo suíno Já cozidos, pessoal, ó Tá bem molinho, tá vendo, ó? Tá bem molinho, ó Tá quase desmanchando Então agora, pouquinho aqui Vou convidar pra vocês Irem comigo lá no fogão Pra que a gente possa, então, realizar Essa feijoada um pouco diferente, tá? Ela não é complicada Ela só é diferente pra que vocês possam ter uma nova versão aí E arrebentar com seus amigos aí, com seus convidados na sua casa E se você é dono de algum buffet, de festas, assim, assim como eu Você também pode usar essa feijoada Isso aqui eu costumo fazer em grandes eventos Pra 200, 300, 300, 500 pessoas Eu separo todos os ingredientes E vocês vão ver que legal Você não vai ter mais problema de reclamação nas suas festas Então vem comigo, gente Vamos lá pro fogão Pessoal, então eu tô aqui no fogão Agora, vamos começar pelo feijão, tá? Eu tô aqui com todas as minhas panelas já dispensadas aqui O fogo já tá aceso Aquecendo todas elas Mas eu vou começar com o feijão Então, olha No caldeirãozinho aqui do centro, ó Ele tá bem quente já Eu vou colocar o bacon Tá? Vou colocar, pessoal Um pouquinho daquele meu óleo lá Olha que maravilha, ó Fumacinha Olha isso aqui, ó Mexo rapidinho Como o caldeirãozinho meu tá bem quente Então ele já Tostou o bacon ali Vou colocar aqui, ó Em torno de uma colher Dessa minha de pau aqui De cebola Um pouquinho mais, né? Ser generoso Uma colher De alho Um pouquinho mais Que eu gosto muito disso aqui Uma folhinha De louro Gente Só uma colherzinha Dessa daqui Pequenininha, ó De colorau, tá? Ó Uma colherzinha De tempero Baiano Eu vou colocar aqui As minhas Três colheres De coentro Tá escutando Tá escutando Fritar aí, gente? Duas colheres Dessa menor Que é uma colher De sobremesa Tá? Que eu tô usando aqui, ó De sal Como eu não cozinhei O feijão com sal Então eu não posso Apresentar isso daí E aí, pessoal Olha Eu fui fazendo Minhas rodelinhas De laranja Uma rodelinha De laranja Vou mexer aqui Um pouquinho Só pra dar uma Leve fritadinho, ó Refogar Gente Caldeirãozinho De ferro fundido É muito rápido, tá? É diferente Das panelas Convencionais aí Agora, gente Eu vou acrescentar O meu feijão Pronto Tomar mais cuidado Aqui pra não derrubar Aí E aqui Foi o meu feijão E agora, gente Eu vou derrubar Olha aí Fiz um pouquinho De bagunça Mas não tem problema Não, ó Gente Aqui foi mais ou menos Um litro e meio Dois litros Daquela água Vou aumentar o fogo Do meu feijão Aqui E, gente Eu vou deixar Esse feijão Aqui Tomando sabor E engrossando Esse caldo Por aproximadamente Uns 15 minutos A 20 minutos Mais ou menos E vou desligar o fogo E agora Eu vou convidar vocês Pra gente ir Pras próximas Carnes aí Pras opções Que a gente vai fazer Separadas aqui Me acompanha No fogão aí Pessoal Agora eu vou aqui Olha Preparar As carnes Então eu vou começar Da seguinte maneira Acrescentando óleo A panela já tá quente Ok A cebola Uma colher de cebola A cebola Uma colher De sobremesa De alho Mais uma das minhas Colinhas de louro Uma colherzinha Dessa pequenininha De café De tempero baiano Uma colherzinha De colorau Como a panela De ferro Uma panela Que aquece Muito rápido Então eu não tomo O mesmo tempo Que você talvez Vai tomar na sua casa Aí pra dourar A sua cebola Então a minha cebola Aqui já está Dourada Gente Muito rápido Eu vou colocar A carne fresca Ela frita muito rápido Na panela de ferro Tá gente Enquanto isso ó Meu feijãozinho Tá Cozinhando aqui Deixa eu aumentar um pouquinho O foguinho dele Que eu vou deixar Tudo no fogo baixo Gente Minha carne aqui Ela vem dizer Já está seladinha Muito rápido Meu Deus E agora eu vou acrescentar A minha carne seca Que eu já Cozinhei Antecipadamente Tá Essa carne seca Ela já está Bem molinha Tá pessoal E aí Acrescentar aquela água Daquele feijão Mexe assim ó Que as vezes desce Aquele amido do feijão Lá embaixo Então ele é importante Pra isso Tá Então ó Completo E agora Vamos pra próxima carne Gente Agora nós vamos ó Para os pertences Os miúdos O rabo Orelha O pé do porco Eu vou usar um caldeirãozinho Aqui Tá Então ó Derramei aqui Mais ou menos Uma colher de óleo Mais ou menos Uma colher de cebola Lembrando O caldeirãozinho Já está quente Mas eu vou aumentar O fogo dele aqui Uma colher De alho Temperinho Temperinho baiano Uma colherzinha Nesse aqui gente Eu vou colocar Duas colherinhas De colorau Uma roguelinha De laranja Vou dar uma mexidinha Rapidinha aqui Rapidinha aqui A minha Folhinha de louro Vou acrescentar Os meus Pertensos Lembrando que Eu já cozinhei Isso daqui Deixei ele bem macio Tá Nessa orelha Nesse pé Nessa parte Aqui Eu demorei Mais ou menos Uns 40 50 minutos Cozinhando ele E eu não cozinhei Ele na pressão Tá Porque Como eu tinha que ficar Trocando a água Então eu não cozinhei Ele na panela De pressão Bom Ó Já estamos aqui E aí gente Ó Vou derramar a água Até Completar o Deixei a água aqui Que o amido Do feijão desce Ó como o caldo Tá bem pretinho Ó Vou completar Isso daqui Ó Tá vendo Como o feijão Desce lá embaixo Ó Então Gente Agora vamos As próximas carnes Pessoal Agora nós vamos Fritar o bacon E as calabresas Eu vou usar uma panela Um pouquinho maior Aqui ó Deu um pouquinho De óleo ali Bom Vou Olha que delícia Já tá Já tá fermentando Tudo aqui Gente ó Não dá tanto trabalho Assim não Hein ó Vou colocar o bacon Lembrando Minhas panelas Já estavam Bem quentes O paio A calabresa Enquanto aqui Frita gente Eu já vou Pra próxima Panelinha Aqui Tá bom Ó Então Nessa panelinha O meu restante De óleo O restante Da minha Cebola Vou colocar Vou colocar aqui O meu alho Aumentar esse Foguinho Aqui Eu não coloquei Alho aqui ainda Gente Se colocar Alho aqui Agora ele queima Tá Então eu vou fritar Primeiro Depois Por último Eu ponho o alho Tá bom Aqui já está Fritando Ó A minha Cebola E o meu alho Eu vou colocar O meu lombinho Já cozido A minha Costelinha De salgada Já cozida Vou completar Aqui de água Vou acrescentar Uma rodelinha De laranja Tapar essa panelinha E deixar isso aqui Cozinhando Aqui pessoal Como eu estou Em panela de ferro É o que eu falei Pra vocês Frita muito rápido Panela de ferro Quem tem experiência Aí Sabe do que eu estou falando Tá Então Vocês estão vendo Eu fazer tudo De uma vez Aqui Pra tornar a receita Logisticamente Melhor pra vocês Mas aí na sua casa Se você achar Que é meio É difícil Pra você fazer Isso Igualmente Ali Tudo ao mesmo tempo Com cinco panelas Do fogo Vai fazendo Uma de cada vez Tá Mas que vai funcionar Vai direitinho Falei O meu bacon Aqui Pra vocês terem ideia Já está frito Gente Então agora Eu vou Completar de água Aquilo ali Sobrou um pouquinho De água Aqui minha Eu tenho mais um pouquinho Reservado lá E é isso aí Gente Ó Agora que o feijão Começou aqui A fermentar Eu vou fazer o seguinte Nesse feijão Tá Vou acrescentar nele Aquela minha colher De Vinagre E ela vai ajudar A soltar o amigo Desse feijão E engrossar Esse caldo aqui E agora Eu vou chamar vocês Pra ir lá No liquidificador Comigo Que eu vou mostrar Um detalhezinho Pra vocês Vamos lá gente Pessoal Agora no liquidificador Ó Eu vou pegar Aquela cheia de feijão Que eu tinha separado Vou colocar na água Que sobrou Colocar Temperinho coloral Meu que Sobrou também Um pouquinho E o tempero baiano Tá Sal por enquanto Gente Só coloquei No feijão Duas colherinhas Tá Pessoal Eu vou bater Isso daqui No liquidificador E esse caldo Vai servir Pra que eu possa No final do cozimento Lá nos últimos Dez minutos De cozimento Acrescentar ele Pra ele engrossar O caldo De todos os pertences Inclusive do feijão Caso seja necessário Faz mais ou menos Uma hora Que isso aqui Tá cozinhando É Nas minhas panelas de ferro Eu não uso Panela de pressão Então O que que eu digo Pra vocês Respeite o tempo Do cozimento De cada ingrediente Eu já fui acertando O sal deles Nesse período Então agora Gente Ó Então vamos começar A abrir as panelas Porque eu vou usar Aquele caldo Que eu bati No liquidificador Com o feijão Pra engrossar Esses caldos Aqui Tá Então Vamos lá Ó Aqui tá o meu caldo No liquidificador Dá uma mexidinha nele Então vamos lá Vou colocar aqui Pra vocês verem Ó Gente É um pouquinho só Ó Ele já sai meio grosso Ó Ó Ó Vou completar No feijão aqui Eu não vou precisar Tá E agora pessoal Normalmente Depois que a gente faz isso A gente tampa as panelas E leva mais ou menos Mais uns 10 minutinhos 15 minutinhos Pra isso aqui Ferver de novo E esse amido todo Dá aquela engrossada Nesse Nesses caldos Esse amido do feijão Tá Então Agora a gente se encontra Com o prato pronto Lá Que eu vou mostrar pra vocês Galerinha Minha feijuca Tá finalizada Eu vou pedir Pra dar um foco Aqui ó Pra vocês darem Uma olhadinha Como que ficou Ó Aqui tá O meu feijão Temperadinho Tá vendo ó Agora aqui gente Ó Separado As carnes Tá derretendo isso aqui gente Nem vou mexer muito Senão desmancha As minhas linguiças Com o bacon Levou mais ou menos Tudo uma horinha e pouco Pra cozinhar Tá ó Aqui estão os meus pertences Ó O pé Orelha Rabo Eu adoro isso aqui Aqui ó Também adoro As costelinhas Suínas O lombinho E esse aqui pessoal Ó Eu peguei uma conchinha Do molinho De cada uma dessas Dessas iguarias Aqui Bati no liquidificador Com aquelas quatro pimentinhas E fiz esse molinho De feijoada apimentado Aqui ó Tá Eu já experimentei Tá uma delícia Gente E é isso aí Pessoal Beijo no coração de vocês Mais uma receita De grandes chefes Ó Uma feijoada Muito diferente Tenho certeza que vocês A maioria aí não fez Ainda esse tipo de feijoada Mas convido vocês A experimentarem Beijo no coração Do chefe Marcelo Limão Ah Não esquece de seguir a gente Lá Nas redes sociais De se inscrever Nas nossas redes sociais Chefe Marcelo Limão Instagram Chefe Marcelo Limão Facebook E a gente vai estar Com o nosso canal No Youtube Daqui uns dias Lançando logo Um monte de receitas Uma vez só Para vocês Sempre terem elas À disposição de vocês Ó Beijo no coração Gente Vamos lá Que agora eu vou curtir A minha feijuca Com a minha família Aqui Abraço a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto